E aí? Trazendo novamente aí, hoje, Lau. Então é isso aí, deixa o like, se inscreve aí, para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Bom, o Lau aqui, né, um jogo estilo Tibia, que eu tô jogando aqui já faz um tempo, ainda tô level 7, quase 8, só que eu tenho que chegar no 10. No level 10 eu posso sair aqui dessa ilha. Hoje eu vou tentar eliminar um monstro, que eu vi no andar de baixo ali, que da outra vez eu não consegui eliminar ele. Vamos lá então. Na real ele não é um monstro, acho que ele é um humanoide, não lembro direito na verdade, vamos lá ver. O que eu sei é que é no andar de baixo. Ih, não vou conseguir nem passar daqui, pelo jeito. Cara, mano, não imaginava que tinha tanto ciclope aqui, velho. Nunca passei aqui correndo. Se tivesse um e-chorizão aqui, ou algo do tipo. É, o bicho que eu vi, ó, é aquele Young Soldier que tem ali pra baixo. Então, eu vou tentar ir lá, pra eliminar ele. Vê se eu consigo chegar lá. Usei uma posição aqui mais de 200 da hora, desperdicei, hein. Mas foi a que dropou no chão aqui, aqui, então não tem problema também, não. Aqui tem um Ciclopes fraco, tem o Minotauro. Vamos passar eliminando todo mundo aqui. Porque senão fica um pouco complicado aqui a coisa. Vamos lá, Guerreiro. Vamos lá, Guerreiro. Vamos que vamos. O Ex-Ciclopes. Usamos aqui uma posição, ela não enche a vida toda como eu pensava. Enche boa parte, mas não enche toda não. Então, eu não preciso ficar tudo vermelho pra usar ela. Deixa eu me jogar aqui nesse canto aqui. E tem aquele bicho ali, parece que é complicado, hein. O bicho tem um machadão na mão, velho. Não sei se eu vou aguentar, não. Talvez eu até aguente chegar lá e não aguente voltar. Ô, louco, velho. Eu entrei no SQM errado aqui. E tem cinco bichos que me caçaparam agora. Então, vamos pegar aqui o dinheiro. Aguentar, mas estamos ficando fortes aos poucos. O pay pro level 8, hein. É isso. Agora eu vou dar uma descida aqui, ó. É, aqui eu acho que vai vir três, mas não é possível. Shield em 29. É bem difícil chegar lá, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. O importante é que tá caindo algumas poções aqui. E isso é bom. Esse minotauro tá me dando 1,5% do level. Então, já não tá tão fácil também de upar aqui. Mais uma poção usada. Tamo aguentando mais porrada, a verdade é essa. Porque o shieldinho, ele vai aos poucos aumentando, né. Olha aí, dropou mais uma poção ali. Tem que usar uma aqui agora. Tô vendo que aqui nessa parte tem bastante minotauro. Deixa eu pegar aquela poção ali. Eu tenho que ir progredindo rápido aqui, porque se não o bicho vai renascendo e eu não vou sair do lugar, né. Olha lá, já tá vindo o bicho de cima ali. Vamos lá, guerreiro. Esse minotauro bate pra caramba, velho. Começar a usar uns golpes nele aqui pra ver se vai mais rápido. Tô economizando essas potes em demanda, não sei porquê, velho. Na realidade, eu não tinha pensado nisso ainda. Não me notaram, então eu vou usar golpes. Ó, vai bem mais de boa. Só que gasta a mana pra caramba também esses golpes aqui. Devia ter comprado o pote. Só que eu tenho dinheiro, né. Acho que eu tô com pouco dinheiro. Olha o bicho aí, ó. Ele que é o meu objetivo. Eita, ele é fortão, velho. Vai dar pra matar, mas não vai ser muito fácil. Já usei três skills nele e ele não morreu ainda. Agora morreu. O bicho é forte. Bom, meu objetivo tá concluído. Quero eliminar pelo menos um desse bicho aí. O bicho é punk. Pior que eu vou ter que voltar tudo depois, né, mano. E o meu número de poção só tá caindo. Para de usar poção. É, mana pra curar, porque não tá valendo muito a pena. Ué, tem uma pote de mana, né. Vamos ver se eu enfrento mais um dele, olha aí. Jovem soldado. Tem uma outra sala aqui pra... Eita, velho. Apertei no botão errado pra curar ali no desespero. Mano, tem um negócio ali. Será que tem algum item pra eu pegar ali, velho? E agora? Será que eu me arrisco? Tô jogando mal isso aqui. A verdade é essa. Eu não vou conseguir chegar lá, velho. Não vai dar, mano. Pô, se alguém souber o que que tem naquele pote, ele será que tem algo? Comenta aí, velho. É 35 de mana, parece, aquele poder ali. E a XP tá aumentando, velho. Aos poucos, mas tá indo. Vamos lá, vamos lá. Eu podia tentar ir correndo lá, mas não sei o que que eu perco se eu morrer. Acho que eu vou fazer essa loucura, velho. Pelo menos eu vou descobrir, né? Vou morrer, mas eu vou saber o que que tem aqui. Uma espada curta. Não tá a correr agora. Não vai dar uma... E lasquei. Será que eu vou perder a espada? Eu vou morrer aqui. Ah, tentei correr, me compliquei ainda mais. Corre, velho. Nossa, ainda bem que dá pra entrar na diagonal. Achei que não dava. Os seus pote que eu tenho agora vai ser tudo tentando sair daqui. Ainda bem que eu tenho mil anos de tibia aqui na V, velho. Isso aí que vai me ajudar a sair daqui. Aí, ó. Quero ver essa espada que eu peguei, velho. De repente ela me dá um upgrade bom aí, né? Inventário, espada curta. Ela tem doze de ataque, enquanto essa aqui tem só seis. Então vai dobrar aí, meu, ataque. Dobrar não, né? Porque tem skill. Mano, eu tô sem nenhum tipo de equipamento ali, velho. Por isso que eu tô apoiando, que nem condenado. Agora vai ficar de boa, mano. Ó. Ó o dano que eu tô dando no Mino agora. E agora tá fácil. Agora o jogo mudou, ó. Minotaurão aqui, Minotaurão aqui. Subiu aí meu mili pra trinta e três, velho. Ciclopezinho fraco. Fraco tô eu, né? Tô em full attack aqui, ó. Full defense, full balance, full attack. Beleza. Peguei uma XP legal lá embaixo. Só espada, donaure. Pega aqui o lootzinho, agora vamos aqui pra baixo. Minotaur Warrior. Beleza. Vou tentar pegar o level 9 aqui hoje. Os bichos estão todos lourados ali, ó. Pô, eu errei o bicho, vai lá, sério, mano. Pô, de todo o trampo que eu tive. O meu personagem vai e erra um bicho. Cara, tamo aprendendo, tamo ficando bom no joguinho. Shield em 31. Será que nesse jogo dá pra fazer PT, mano? O par contra as pessoas? Não tô vendo essa opção em lugar algum aqui, mas deve dar sim. Acho que na verdade eu já fiz PT com o cara outro dia. Aqui nessa DG mesmo. Vamos lá, falta pouco. Vamos tentar matar um bicho daqui ali com essa espada nova aqui. Como que vai dar bom? Vai, confia. Tranquilo, tranquilo. Vem em mim, level 9. Tô falando sem posição. Tem que prestar atenção nisso. Onde que eu tô de dinheiro? 814. Fiz um dinheiro bom também. Na hora que eu li tava com 300. Repei pro level 9, é isso. Repei pro level 9. Falta mais um level, então, pra eu finalmente sair aqui desse local, né? E desbravar o mundo do jogo aí, que eu não faço ideia de como que é. Calma, boizinho, calma. Bom, então é isso aí. Esse foi mais um vídeo aí de Lau. Um jogo de MMORPG pra celular. Um jogo bem leve aí. Estilo tíbia. Então é isso. Valeu, falou e até mais.